Bom dia, boa tarde, estamos aqui na churrascaria do Marboni Já estamos em Barreirinhas Já estamos em Barreirinhas Daqui a menos pouco a gente vai fazer nossos passeios Aqui estamos numa churrascaria de 20 reais, serve-se a vontade Direto a duas proteínas, estou achando bem gostosa a comida Duquezinho, espaço aberto Bem bacana Chegamos ontem a noite A gente volta a noite por volta de umas 11 horas da noite Isso, e a gente vai fazer um passeio agora à tarde E vai mostrar pra vocês como que vai ser Depois a gente conta pra vocês como foi a vinda pra cá de carro próprio Pra vocês se ligarem Isso, partiu! Vamos! Boa tarde, estamos aqui A gente não está querendo nem segurar o celular direito Estamos aqui Fomos os primeiros assentos Estamos começando aqui o passeio de Lagoa Bonita Ainda na cidade Aqui em Barreirinhas Nós estamos nos Lançóis Esse carro poderá divertidíssima Que faz o passeio Estamos indo buscar mais Alguns colegas que farão um passeio conosco Esse daqui cabe umas 6 pessoas Não parece ser muita gente não Parece ser umas 6 pessoas São descobertos de lar Talvez 8 né Até porque cabe gente dentro também Cabe gente aqui dentro também São 10 Vamos mostrar tudo sobre o passeio Vamos mostrar tudo sobre o passeio Estamos cruzando a cidade Centro, beira rio Centro, beira rio Centro, beira rio Agora descemos do veículo E a volta está vindo Vamos nessa O cara está indo de ré Que é divertido E vamos que vamos Vamos Para filmar Tem um grupo de gringos aqui Eles são gringos Exatamente Porque antes não dá para tomar nem a pau Porque o negócio balança muito Galhos batem aqui na lateral Tem que tomar cuidado para desviar Opa Mas bem divertido esse passeio Divertidíssimo É um trajeto de mais ou menos uns 40, 50 minutos Isso Para chegar lá Para chegar lá na E olha Agora sim estou vendo Estou vendo um negócio bem alto de areia aqui em cima Isso e a galera lá Olha a galera ali É isso mesmo A gente já chega bem em frente Vamos mostrar aqui ó Subir né Que a gente vai pegar lá Que é nova né Ela é novíssima Antes ela era corda né Isso Só subiu de corda Realmente aqui a areia é gelada Ela não é quente Então dá para a gente andar de salto Bem tranquilo tanto que a gente deixa o chuveiro lá no carro mesmo né Acho que a gente consegue a tempo da chuva não vir Porque a chuva está ali Essa é a torcida Acho que dá tempo Acho que dá tempo É a gente vai deixar a gente tranquilo É É que a gente vai atravessar para subir para lá Bebeu amor? Bebi Peguei uma aguinha de coco Aceita pix Aceita pix É legal trazer dinheiro Eu acho mais bom Que daí ele tem aqui o wi-fi também Pode demorar um pouco mais Isso E aí ó Tem uns porta garrafas Porta celular bem bonitinho É a rede Essa rede é do que? Ah é da fibra amor A rede Põe a mão nela É bonitinha? É bonitinha? É bonitinha? Essa daqui é só Ah que legal Nossa que legal Legal Bem bacana A gente sobe essa escadinha aqui ó Tem que ver ali debaixo Olha a saída ali ó Essa escadaria Parece uma fada gigante Nossa é verdade Ah é? Sério? Nossa E ela é grande mesmo Tá grandão né? A gentileza é muito Muito legal Olha que lindo Olha que lindo Você vê que é fechado mesmo né? Né? Partiu Partiu bora Pessoa sedentária é assim E assim finalmente chegamos Aos lençóis Muito gostos A gente se sente como se a gente tivesse uma água salgada mais grande Isso ó Super tranquilo Bem casinho A gente ficou sentado ali no momento esquecendo de filmar porque a gente tava aproveitando né? Vamos fazer um gostoso Vamos fazer um gostoso Daí a gente vai pegar Dar uma filmadinha nas próximas também Esse é o nosso grupo O circuito da Lágua Bonita Ele tem 3 lagoas Para uns 20 minutinhos Mais uns 10 minutinhos Mais uns 10 minutinhos Tá próxima E a Lágua Bonita Que é a última Fica mais um pouquinho Para depois voltar lá para cima E ver o flor do sol Sensacional Muito bom mesmo Esse tipo de Que vai dar Ela só tem aqui no Brasil Porque É lagoas em meio a dunas né? E é isso Água doce em meio a dunas Excelente Você vê a areia Você já pensa Você acha que ela é quente gente? Ela não é quente Não É super bom É um vento Você acha que vai sentir frio Depois de sair da água? É um vento quente Quarto quente Isso Muito bom Muito bom mesmo Vale ou não vale? Nossa Vale cada cinco É um Perto de outras lugares Que a gente tem aqui Comprado A gente tem aqui Comprado A gente tem aqui 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 Mas amanhã 50 mil 90 reais A gente parou Sim Vale muito a pena É muito a pena mesmo Meu Se vocês forem ver o vídeo Do Foz do Iguaçu Oslo também é da hora Isso Uma maravilha natural Mas muito mais caro do que aqui Exatamente Ali o nosso amigo Andrés está saindo do balanço de Lagoa Bonita Onde ele tirou o balanço de Lagoa Bonita Estamos passando pela Lagoa Bonita Acho que é a Lagoa Bonita É a terceira lagoa que a gente vive então hoje Nela a gente vê uns pequenos pontos A gente está ficando muito pra lá Acho que nós vamos ver o Cor do Sol Mas será que a gente vai montar a Lagoa Bonita A gente faz também Pode ser né Na hora de voltar Isso Mas é incrível Muito 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 É No começo Já ficava pensando Nossa Parece que vai ficar muito ativo Exato A gente já tirou o botão aqui Mas vai falar Não vou tirar isso Não precisa bater Não sei o que Mas Sensacional Muito Top Andrés Está conosco O nadador oficial E o melhor nadador da equipe A gente fica mais de boa É O nosso Estamos aqui curtindo os lençóis maranhenses Esperando o sol se pôr Andrés Carines Jô Fizemos bastante foto aqui Tomamos ganho de lagoa Agora estamos Nos reunindo para o Cor do Sol Deixa eu usar um mais aberto Muito legal E aí o sol se põe Quando o sol se põe E as gaivotas voando Nossa Elas são muito divertidas Esses gaivotas Partiu Partiu Anderson Seu celular O que é que fala? Para a gente picar mula Agora é... Agora é Esparta Porque lá... Esparizar É hora de picar mula É hora de picar mula É hora de picar mula Que bom Galera é Esparta Eu não vou escorrer mais Não há energia disponível Mas a volta já vai mais acostumada Exato Agora a gente já sabe Como que é o batidão Nossa a volta ela é melhor Ela é descida Quando sobe triste Ó o pessoal tá desesparta lá embaixo O pessoal cortou o pôr do sol no meio Falei na frente Ah não, tem que aproveitar até o final Mas ó, show demais hein Estamos descendo aqui pela lateral Que é mais promissor pela areia O pessoal tá escadinho A gente descendo de volta aqui Conforme indicação do guia Dá pra ir segurando aqui Que vai bem de boa E vai bem mais rápido E ela vai lá Ah, deve ser Não, nada é isso Certo Pai te peça Pai te peça Tem que subir Tanto sofrer E aqui, ó Ó E é gostoso Cê vai escorregando né Super Cê vai realmente dando uma escorregadinha Ó Bem legal Tá bom Ó Obrigada É aquela comparação É uma pata Desceu bem, deixou bem? Desci, eu dei uma lá atrás, mas tudo bem, eu dei uma... É, tanto que eu comecei a ir um pouco na frente da vó. Não, não vai ser mim não, não vai ser mim não. Eu tava tentando te alcançar e eu dei uma... Olha, ele faz o cruzamento aqui no rio. O cruzinho tem essa cor por causa das raízes que ele falou, não é? Não, o rio do torno. O rio tá morninho, tá gostoso. E é exatamente o mesmo caminho que a gente veio na volta. Só que as escadas matam mais na subida. Isso, as escadas na subida, elas ajudiam um pouquinho da galera, não é? É, elas voltam bem... Bem mais tranquilo. Até porque você desce ali, na descida todo tanto ele ajuda, não é? Isso. É, a gente tem aqui o horário de pique dos lençóis. É, aqui a gente tá se sentindo no metrô da Sé. Isso, voltando o passeio, pegar o bilhete único daqui. Pegar o bilhete único. Já fica com o bilhete na boca pra não precisar travar a catraca. Isso. A galera está descendo lá ainda. Tem gente comendo, gente. Isso, e aqui tem o quiosque. É bom, é sempre bom você levar um lenchinho, porque a gente comeu lá em cima e a gente tá suado. Exato. A gente levou um wafer ali pra comer lá em cima. Água, que é importante. Se não tem água, consegue pegar aqui nos quiosquezinhos. Eles aceitam pics. E eles tem internet wifi. Tem tapioca ali. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bem inteligente, inclusive, porque a galera sai com uma fomezinha dali mesmo, ó. Tem umas castanhas. Tem umas castanhas bacanas. Esse não dá pra comer. É como a gente fez. Beijo, Nutella, leite convencional, beijo orgânico. Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. E aqui a gente tá numa água de foco quando a gente chegou. Isso. A gente focou muito, muito, muito na hidratação, né? É. Que hidratar. Inclusive, dica. Vai tomando de golinhos de água de meio, meia hora que você vai ficar, ó, tranquilíssimo. Isso. Você não tem vontade de ir no banheiro, porque a gente vai perdendo o tempo de suando. Exato. E você fica bem hidratado, o que é maravilhoso. É. Isso é uma dica de quando a gente foi pro Akakama. A gente não tinha ainda o canal, né? É. Mas, assim, a Akak passou muito mal lá. Passei bastante mal. Simplesmente por falta de água mesmo. Exato. Então, tipo, por falta de água. Eu senti muita dor de cabeça. Enjoo. Enjoo. Não consegui comer, não consegui aproveitar. Isso. Então, a água é sempre importante em todos os lugares que a gente viu. Pra fazer o passeio daqui. Foi bem legal, porque falaram que a água era importante. Isso. E é essencial, nem que você vai tomando... Eu não lembro se eu não saio. É esse ou esse pelo chinelo. Vamos ver. É ele. É esse mesmo. É esse aqui mesmo. Porque tem nosso chinelo aqui. Subamos. Pera aí. Segura aqui. Você quer que eu vá? Vai você. Ah não. Você vai... Eu vou ir no canto dessa vez, não é? É. Você vai no canto. Isso. Sobe primeiro. Com certeza. Porque aqui no canto batem mais galhos, né? Então, é mais interessante eu ficar no canto pra receber as galhadas. Seu chinelo é em forma. Ah... Ele tá do lado aí. Eles estavam fazendo comigo esse vídeo. Eu vi isso, senhor. Comidinho esse. Acho que pastel e... Juicy. Esse chinelo é seu? É meu. Você não trabalha na parte de trás? Vai manter? Eu acho que vai manter. Tá bom então. Então, e da outra vez a gente passou... Não. Tá aqui, ó. Tem um... O que que você falou? Então. Daí a gente foi... Então, daí a gente... A gente acabou dando essa passada de rodou. Também simplesmente por... Falta de água. Então, agora é uma coisa que a gente presta bastante atenção. Eu sou muito sensível. Quando ela começou a tomar água, parou de passar mal. Então, aqui a gente já tomou esse cuidado. E agora? Em que passeio, gente? Vamos. Vamos. Após os passeios, estamos na Vila 31. Filmagens. Com filmagens. Espeto de frango, parece que o Anderson já gostou. Já decidi. Então, basicamente aqui é uma praça de alimentação, né? Com várias opções gastronômicas. Entendeu? Espetaria. Saça. Burger. Açaí. E a sobremesa já tá garantida. É. Falaram muito bem desse açaí, inclusive, no passeio. A gente tá pegando um burger aqui no Vila Burger. E você tá falando do espeto, cara. Bom espeto? Parece promissor? Ah, sim. Parece promissor, né? Vamos ver agora quando chegar. Ele tem vários acompanhamentos. Baião de dois. Então, uma... Vem Baião de dois no espeto? Baião de dois no espeto. Ele tá mais pra uma refeição. Parece muito bom. Vem Baião de dois. Então, se você estiver pensando em jantar, ele é uma jantinha. Caramba, que legal. Vou... E eu peguei um drink. Eu quase peguei uma moscovita. Oh, isso é muito bom. Tem culpa livre, sexo on the beach, pina colada. Caramba, que legal, cara. Talvez eu pegue algo nesse sentido também. Peguei pina colada, senhor. Eu tô querendo um negócio mais doce, senhor. Ah, parece interessante. A gente tá pegando um Guaraná da Amazônia aqui, né, amor? E quem sabe depois a gente pega um sorvete ou um açaí aqui. Que falaram muito bem desse açaí. Com licença, anis grego e leão marido. Oh, divertido. Maracujá. Tem de campeão. Chegou o nosso burger. Howard não comeriais. Bem bonito. O Howard. Ele é alérgico a pegar amendoim. Um negócio de Guaraná veio de amendoim, não entendemos nada. O hambúrguer parece que tá... Mas o hambúrguer tá bem bacana. Agora, vamos que vamos. Essa torta de limão está boa? Sim. Ela está maravilhosa. Maravilhosa. A moça que vende a torta é um hambúrguer. Maravilhosa. E ela é alívio de capa. É. Excelente. Os doces delas são muito bons. Nossa. Como sobremesa. Hambúrguer muito bom também. Super recomendável. Um hambúrguer que não deixa bastante cheio. A gente vai precisar com uma torta de limão. A gente pegou uns cupcake também. Mas a gente pegou nem com cheiros. E um cafezinho. A gente tem três copos, né? Então foram dois cafés e a gente pegou mais um. Isso. Cada um três reais. Bem tranquilo. Bem baratinho. O café é bem empuado. Gostou. Hambúrguer 22. A torta eu não lembro o quanto. Mas enfim, ó. Bem tranquilos os preços. Bem ponta. Bem legal para comer. Ah. Muito obrigado. Obrigado. Pero meu pessoal da Rotas a rock está a grande giro, viu? Mas é possível, impossível. Minha creia assim. Abente. Aadenção. Um abraçado. Um abraçado. Um abraçado. Um abraçado. Um abraçado. Um abraço. Obrigado por assistir.